Alô galera da internet, estou aqui para pedir o voto para o Rodrigo Neves, tudo que ele tem feito pela cidade, esse trabalho maravilhoso que ele tem feito pela cultura, pela educação, essas obras que estão acontecendo na cidade aí. Tenho certeza que quando a gente nasce, a gente nasce com um sonho e esse sonho é realizado. Esse cara nasceu para ser prefeito de Niterói e por aí vai, governador, presidente, então valeu, estou te pedindo de coração, voto para o Rodrigo Neves.